Cientistas descobrem uma variante mais transmissível do HIV e que já circula na Europa. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, oi, gente! Eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. E nas últimas semanas circulou na internet uma notícia que deixou algumas pessoas aí bem aflitas e criou um certo pânico em alguns lugares do mundo. É sobre a nova variante que foi descoberta do vírus HIV que já circula na Europa. Uma iniciativa de alguns pesquisadores anunciou na quinta-feira do dia 3 uma nova variante que foi descoberta e que já circula na Holanda. E, segundo eles, essa nova variante é mais transmissível e mais agressiva. Segundo a Universidade de Oxford, no Reino Unido, essa nova cepa do vírus na verdade já circulava pelo mundo desde 1990. E as análises mostraram que a sequência genética desse novo vírus na verdade é uma mutação e não uma recombinação desse novo vírus com o vírus já existente, já conhecido. Publicado na revista SAIS, o estudo teve como base a análise de 109 pacientes já infectados com essa nova variante. E aí nessa pesquisa com esses 109 pacientes, o que eles perceberam foi um aumento de 3,5 a 5,5 vezes o número de cópias de vírus. Ou seja, as pessoas infectadas com essa nova variante, elas tornam-se muito mais transmissíveis. E o que eles também perceberam nesse estudo foi uma queda muito brusca da célula CD4, que é a defesa, a imunidade da pessoa. E num prazo muito curto de tempo, diferente do HIV que já conhecemos, que às vezes pode levar aí 5, 10 anos, muitos anos, em que a pessoa vive com o vírus e o vírus fica lá adormecido sem afetar de forma tão drástica o CD4 da pessoa. A não ser que passe-se aí todos esses anos e aí sim ele começa essa destruição, né? E só pra recapitular, eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu repito aqui, né? Como que funciona o vírus HIV, né? E quando ele entra no nosso organismo, ele tem uma função simples, que é o quê? Destruir a célula CD4, que é onde ele se aloja. Então ele faz com que essa célula CD4, ela fique confusa e ela entenda que existe um invasor. Só que aí ela, ao tentar matar esse invasor, ela meio que se mata. Então por isso que existe aí essa questão de como chegar e tirar esse invasor da célula CD4 sem destruí-la. Então por isso que ainda não temos uma cura efetiva. E aí o prazo pra que isso aconteça pode ser de anos, como eu disse, né? Pode ser 5, 10 anos pra que ela faça aí esse... Esse trabalhinho sujo, entendeu? Que ela faz ali dentro do nosso organismo, sabe? Pode levar anos. E aí quando a pessoa começa a tomar medicação, isso não acontece. Porque aí ela para de se replicar no sangue da pessoa. E é por isso que a pessoa torna-se indetectável, que é igual a intransmissível. E segundo os cientistas, é importante que a gente fique vigilante em relação a essa nova variante. Mas eles disseram que não é algo pra se preocupar numa questão de crise de saúde pública. Que segundo eles, isso não vai acontecer com essa nova variante. Porque muita gente ficou assustada aí com essa notícia, né? Achando que a gente vai entrar aí numa crise de saúde pública, assim como a gente já vem vivendo aí nesses últimos dois anos com o coronavírus. Mas diferente do coronavírus, a transmissão, né? A principal forma de transmissão, tanto do vírus do HIV como essa variante do HIV, é por vias sexuais. Então não é por gotículas, né? Como a gente já sabe que o coronavírus, ele se alastra. Então obviamente que a gente não passaria por toda aquela crise. Aí você me pergunta, Adriel, mas por que a gente viveu então toda aquela crise lá nos anos 90 do HIV? É porque era tudo novo, estava sendo descoberto ali o novo vírus. Não existia um tratamento eficaz ainda, estavam ali as pesquisas. Não existiam os testes e também existia ali todo o interesse em relação a políticas públicas, interesse social, enfim. Que a gente ainda pode falar um pouco sobre isso no próximo vídeo. Essa nova cepa, ela está sendo chamada de VB. Porque ela é uma variante do subtipo B do HIV. E segundo os cientistas, esse vírus, ele foi guardado durante três décadas praticamente, né? Desde lá da década de 90. E aí os 92 pacientes que foram diagnosticados eram justamente da Holanda. O lugar onde esses vírus estavam armazenados. Que coisa, não? E uma coisa importante que os cientistas colocaram é que nem sempre os vírus, eles evoluem pra uma cepa mais branda. Como as pessoas querem acreditar que está acontecendo ou que vai acontecer com as variantes ou com essa variante aí da Covid-19. Então eles explicaram que muitas vezes os vírus, eles evoluem pra cepas muito mais agressivas e mortais. Então por isso é importante a vigilância e por isso é importante eles ficarem atentos ao que pode acontecer com essa nova variante. Então como eu disse lá no início, essa notícia ela causou muito pânico, muita histeria. Mas eu quis gravar esse vídeo aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. E pra deixar as pessoas um pouco mais tranquilas e elas entenderem que tudo isso está sendo muito bem monitorado. Que são pouquíssimos casos, né? Que foram aí diagnosticados até agora. E que como os cientistas disseram, não é nada pra criar um grande alarde. De que vai ser algo assim que vai se alastrar rapidamente. Como eu já expliquei, por ser principalmente por questões, por vias sexuais, né? A transmissão. Então isso torna o vírus mais lento. E também por hoje a gente ter uma eficácia aí em tratamentos e tudo mais em relação ao vírus do HIV. E aí assim acredita-se que vai ser também pra essa nova variante. Então independente de variante ou do HIV que a gente já conhece nessas últimas 4 décadas, né? Nos 40 anos da AIDS, é bom sempre reforçar a importância da prevenção, de uso de preservativo e também de todas as outras formas de prevenção que temos hoje. Porque independente de variante, o vírus do HIV ainda continua sendo transmitido e por várias questões. Por pessoas não se testarem, por pessoas não se prevenirem e principalmente de não discutirem formas de prevenção. Então se todas as pessoas diagnosticadas positivas começarem o seu tratamento de forma eficaz e essas pessoas se tornarem indetectáveis, que são intransmissíveis, E aí outra parcela de pessoas passarem a se testar e terem uma consciência maior em relação à sua sorologia, Assim a gente um dia pode chegar aí nessa meta que é lá 2030, a gente acabar de uma vez por todas com a transmissão do vírus do HIV. E é isso gente! E se você quer discutir mais sobre esse assunto, se você quer ser ouvido, se você quer ouvir histórias bacanas, Nós temos o nosso grupo de acolhimento no Telegram, é o grupo Escolha Viver, o link está aqui na descrição, também está nos comentários. Participe do grupo que ele está bem lindo, bem legal, tem pessoas lá do mundo todo e é muito bacana a troca que acontece ali dentro. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, também se inscreve aqui no canal, também compartilha ele com todo mundo, Também me segue lá no Instagram, que por lá a gente pode conversar melhor. E até o próximo, aquela beija, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho